Gente, eu já gravei muita coisa boa, muitos projetos, WS Miami, WS em Casa, o DVD de Brasília. Agora esse álbum novo que eu vou lançar, WS, mais uma vez, só vem sucesso. Chegamos a um milhão de visualizações, isso é sinal, gente. É sucesso, né? É sucesso. Não me atende não, apertando o vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração. O maior solteiro, segura, segura. Essa foi a primeira que eu lancei, ó. Que só de lembrar a sua cama já tremeu. Que é? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Essa aqui é o cara errado, também tá no fit. Eu sei que você quer alguém pra apresentar pros pais, mostrar uma foto junto nas suas filhas de sociedade. Viajar vinte semanas, combinar os pijamas. Sou eu, 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 sou eu. Eu não nasci pra sua cama. Fez estrago aqui. Mas o tempo tá jogando a consertar. Já faz mais de menos que eu não sei o que chutar. Mas não vou prometer. Meu bebê não bate pro morrer. É que a bebida faz a saudade lembrar. E se eu te ligar... Sucesso! Galera, começa a conferir aí. Já lancei quatro músicas no feed. E tô afim de lançar mais umas duas. Mas o cronograma é o seguinte. Deixa eu passar pra vocês aqui. Atenção fã-globes, atenção aos melhores fãs. Bom, segunda-feira tem lançamento oficial em todas as rádios do Brasil. Da nossa nova música de trabalho. E a gente vai lançar o vídeo, o primeiro vídeo do nosso WS, mais uma vez. Então segunda-feira tem lançamento. Então galera, começa a me seguir no Spotify. Começa a me seguir no YouTube. Se inscreve lá no YouTube, porque quarta-feira nós vamos lançar 12 músicas novas, inéditas. Na segunda-feira a gente lança a música de rádio, lança as imagens também. E na quarta-feira a gente lança mais uma outra música. E na quarta-feira a gente vai fazer a festa de lançamento do nosso novo álbum WS, mais uma vez.